Fala aí rapaziada da Cachorrada Alvinegra, beleza? Pré-jogo de Botafogo e Volta Redonda, quarta-feira, hoje às 19h, fechando o carnaval, quarta-feira de cinza, galera toda de ressaca, mas tem futebol e tem Botafogo, então a gente tem que tá aqui pra gente comentar um pouco do nosso fogão, como o Botafogo vai jogar, situação do Botafogo nessa tabela do Campeonato Carioca, pra ver se a gente consegue acordar nesse Campeonato Carioca, tentar se classificar entre esses quatro pelo menos aí, pra deixar a cabeça mais tranquila, a respeito daquela situação toda de Copa do Brasil, que tem que tá entre os quatro pra garantir a vaga na Copa do Brasil, pra ficar mais tranquilo pro ano que vem, caso aconteça algum problema pelo caminho, a gente não consiga ficar nem na Copa do Brasil pra 2025, no caso, né? Cara, então, inclusive, já tô aqui, pum, e já saiu a escalação do Botafogo pro jogo contra o Volta Redonda, né, cara? Botafogo vai jogar Tito Fernando, Mateo Ponte, Basto, Alexandre Barbosa e Hugo, Marlon Freita, Tietê e Eduardo, Savarino, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Esse é o Botafogo que vai inventar o Volta Redonda daqui a pouquinho, às 19h, na Cidade do Aço. Cara, a novidade aqui, pra mim, é o Bastos, ao lado do Alexandre Barbosa, isso pode ser um sinal de poupar, né, o Halter, porque o Halter vem jogando aí alguns jogos consecutivos aí, e ele deve estar testando o Bastos um pouco pra dar um descanso ao Lucas Halter. A outra também, que infelizmente não tem outra, né, cara? O Hugo consegue estar jogando todos os jogos, então isso daí pode ser uma preocupação pro Botafogo durante o restante aí da temporada, porque o Botafogo, se for contar com o Marçal, cara, a gente tá ferrado, né, cara? Era um chinelinho danado, inclusive a Cachorrada mandou um recado pra ele lá da praia de Itaúna, em Sacoarema, pra ver se ele se liga e larga o chinelinho e volta a jogar no Botafogo, que, pô, não é brincadeira não, irmão. É complicado pra caramba, mas vamos lá, né, cara? É, o banco de reserva do Botafogo, né, cara? Ele levou aí Igor Gabriel, Jefferson Maciel, Danilo Barbosa, Newton, Cauê, Raí, Diego Hernandes, Júnior Santos, Emerson Urso, o Poçante, Luiz Henrique, Janderson e Matheus Nascimento. Que belo banco, hein, meu Deus? É, galera. É, tá bravo, cara. Tirando aqui umas quatro, cinco peças, o Botafogo realmente... Tem que ver esse elenco dele aí, porque tá meio complicado aí as peças aí. Porque no ano passado, a gente mesmo metendo a boca naquele elenco, o banco de reserva do Botafogo era um pouco melhor pra você analisar e pegar e pinçar alguém pra entrar no jogo, né, cara? Hoje você pode contar aí com quem aí? Danilo Barbosa, Júnior Santos, Luiz Henrique. Deve ter sido poupado porque só treinou um dia, foi pra Espanha e voltou pro aniversário da filhinha dele. Janderson e Matheus Nascimento, irmão. É complicado, irmão. É complicado, complicado, porque... Realmente a gente pode ter algumas preocupações aí a respeito do... A respeito da temporada com o Botafogo, se ele mantiver esse elenco aí meio capenga do Botafogo a respeito de... A respeito de... De banco de reserva pra algumas posições, né, cara? O Botafogo tá sem posição pro Tiquinho Soares, o Botafogo tá sem posição pro Eduardo, o Botafogo tá sem posição pro Hugo, sabe? O Botafogo precisava de outro volante, mais pegador, sabe? Porque o Botafogo tem esse problema aí do jogador do ano passado, tá em cima do Marlon Freitas, aí daqui a pouco acaba ficando em cima de todos do meio campo. Basicamente o meio campo do Botafogo hoje é o mesmo do ano passado, é o mesmo que fraquejou no final aí do segundo turno aí. É o mesmo time que tá jogando agora. Então, cara, é... Realmente... E a janela se fecha na sexta-feira, né, cara? A inscrição, no caso, pra... Pra pré-libertadores do Botafogo, você tem que escrever 50 jogadores, o Botafogo tem que mandar essa inscrição até sexta-feira. Então até sexta-feira, hoje é quarta-feira de cinza. Tem um jogo hoje. O Botafogo teria quinta e sexta pra achar um camisa 10, um volante e um lateral esquerdo aí pra dar uma melhorada no elenco. Eu não acredito que o Botafogo faça essa mágica. Inclusive a gente escuta aí outros canais aí e tal. Que acho que não vai dar tempo e vamos ter que ir com o que tem aí pras... pras duas fases aí da pré-libertadores, que seria agora a segunda fase. A terceira fase, que pode ser ou o Águia Dourada ou o Red Bull Bragantino. Passando desses, aí você pode, sei que você consiga... Pode ser não, você pode escrever outros jogadores, contratar outros jogadores pra poder escrever esses jogadores no campeonato da Libertadores, né, cara? Cara, falando assim da classificação, o Botafogo tem 11 pontos, né? Fora da zona de classificação, em quinto colocado, o Volta Redonda está em nono com 8 pontos. Inclusive o Volta Redonda só tem duas vitórias, cara. As duas vitórias em cima dos dois últimos colocados, São Paulo e Correio e Aldax. Quer dizer, não é um time que vem numa fase boa. Apesar do Volta Redonda sempre dar um certo trabalho no campeonato estadual. dessa vez ele não está bem, então, quer dizer, pode ser que o Botafogo se dê bem mesmo jogando no campo do Volta Redonda. Galera, então falando mais um pouco aí, cara, como eu estou dizendo pra vocês, a expectativa aí do Botafogo tentar contratar alguém pra poder fechar essa janela aí de transferência, de transferência não, janela de inscrição da Comebol, o Botafogo só teria até sexta-feira pra contatar alguém pra botar, escrever pra melhorar um pouco esse elenco, né, cara? Mas pelo visto fica mais difícil. Então eu acho que o Botafogo vai ter somente de novidade, de lá pra cá, o Damião Soares, que é o lateral direito, que veio do Getafe, acho que é o único jogador que possa entrar aí no time do Botafogo e jogar. O restante é o que vamos ter aí pra jogar aí essas duas fases aí da pré-libertadores, gente. Tomara que não, espero que amanhã apareça alguma novidade, alguma coisa assim, pá, pra você poder escrever, mandar a lista até sexta-feira, que eu acho que você pode mandar a lista com os jogadores, ficar numa pendência de documentação e você teria até acho que 24 horas ou 48 horas antes do jogo pra mandar a relação final, né, de quem vai poder jogar ou não com a documentação, com tudo em dia. Entendeu, galera? Então é isso. Daqui a pouco vai rolar aí Botafogo e Volta Redonda. Inclusive também, galera, a partir de hoje, já começou o check-in pro jogo de volta, né, contra o Aurora, contra o Mengá, que inclusive jogam hoje Aurora e Melgar. Foi o primeiro jogo 1x0 da Aurora na Bolívia, agora o jogo é do Peru, pra ver quem vai ser o adversário do Botafogo. E já está aberto o check-in só pro plano glorioso hoje. Amanhã já abre pro Alvinegro e por aí vai os outros dias até pro público em geral. Botafogo jogando dia 28 contra um desses dois times, a Aurora ou o Melgar no Newton Santos. Jogo que vai acontecer 21 horas e 30 minutos do dia 28. Valeu, galera? Então é isso. Daqui a pouco aí vai rolar aí Botafogo e Volta Redonda na Cidade do Aço. Joguinho pra gente dar uma analisada aí no nosso time. Vamos botar o time titular hoje. Hoje não deve ser o time titular contra o Vasco da Gama no domingo. Botafogo deve viajar já na segunda, ou pro Peru ou pra Bolívia, pra enfrentar um dos dois. Jogo na altitude, então acredito que o Botafogo deva poupar muitos jogadores contra o Vasco da Gama no domingo no Clássico. Então hoje é o jogo que o Botafogo tem que trazer os três pontos, pra dar um salto aí pra terceiro colocado, antes de todo mundo jogar. E tentar aí arrumar algum empate, alguma coisa contra o Vasco no domingo, pra tentar levar os últimos dois jogos contra o Aldax e contra o Fluminense, pra tentar ficar antes dos quatro. Aí você faz o que quiser com esse campeonato, desiste, dá, presta, faz qualquer coisa. Que o importante é só essa vaga aí na Copa do Brasil em 2025. Valeu, rapaziada? Então, daqui a pouco, Botafogo e Volta Redonda às 19h, é hora pra gente ver o nosso Rogão. E vamos ver, né, Savalino titular, com o do lado do Eduardo. Pode ser interessante ver os dois, já que a gente fica falando muito em tirar um e botar o outro. Pode ser que seja interessante a gente ver o Eduardo e Savalino jogando junto. Infelizmente a gente não tem o Jefinho, só vamos ter o Jefinho aí, talvez, lá pro jogo contra o Bragantino ou com o Aguas Dourada. Valeu, galera? Então vamos lá, daqui a pouco tem Botafogo e Volta Redonda. Valeu, galera? Segue a galera da Cachorrada Ovinha Galá, pós-carnaval, a galera tá lá na ressaca, a rapaziada viajou, curtiu um pouco aí cada um o seu canto. E foi bom pra dar uma aliviada. Agora a gente volta com tudo aí, eu vou começar a pré-libertadores, eu vou começar a Libertadores aí, Campeonato Carioca e vamos que vamos do lado do nosso fogão. Valeu, galera? Um abraço, segue a Cachorrada Ovinha Galá, tamo junto, fique com Deus. Um abraço, gente, daqui a pouco tem fogão.